Fala garotada, beleza? Olha a lua aí que paisagem maravilhosa. Sérgio Barros do canal RTH Drone. Vamos para mais um long range, pessoal. Mas antes deixa eu pedir um favorzinho. O canal tem tido bastante visualização, mas pouquíssimos inscritos. Pessoal, se inscreve no canal, dê like, compartilhe. É muito importante. O YouTube tem olhado bastante isso. Isso aí que dá aquela motivação para a gente continuar o canal. Então, para inscrever é fácil. Clique aí em inscrever nesse vídeo. Depois clique no sininho para você receber notificações toda vez que colocar vídeo novo. E, pessoal, brigadão mesmo. Curta o vídeo aí que tá bem legal o vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal